Olá pessoal, hoje a receitinha é bem fácil e é para limpar colchão, uma receitinha assim que não tem muito produto não, é bem básico, são poucos ingredientes e eu vou fazer aqui a limpeza do meu colchão hoje, porque ele está muito encardido, muitas vezes eu esqueço de deixar ventilar, então começa a manchar e aí para higienizar ele eu vou fazer essa misturinha e vou mostrar para vocês como é que eu faço. É bem simples, assista o vídeo até o final, então vamos para a receita, aqui eu tenho um recipiente e vou adicionar 200 ml de água a temperatura ambiente, vou colocar também uma colher de bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio é bactericida, fungicida, germicida, clareador, vai higienizar aqui, vai deixar top aqui esse colchão e em seguida eu vou adicionar duas colheres de água oxigenada volume 40, porque ajuda a clarear, limpar e vai deixar aqui mais fácil na hora de fazer a limpeza, ele vai ajudar. Depois também vou adicionar três colheres de detergente de coco, se você não tiver detergente de coco pode ser outro, mas eu prefiro detergente de coco que ele é ótimo para clarear também, vai ficar potente. Essa quantidade que eu estou fazendo é só para uma limpeza básica, como meu colchão não está muito encardido e só quero tirar algumas sujeiras, algumas manchas, então adicionei pouco detergente também, pois não quero que faça muita espuma para ser uma limpeza mais rápida. Mas se o seu colchão estiver muito encardido, pode multiplicar os ingredientes e adicionar bastante detergente. Agora eu vou passar o aspirador para retirar a poeira, mas se você não tiver o aspirador, você pode passar um pano. Em seguida, venho com um pano ou com uma escovinha, uma escovinha macia e passo na mistura nos locais onde você desejar, onde você perceber que está mais encardido. Como eu falei, eu estou fazendo uma limpeza básica, faço essa limpeza sempre que percebo que começa a manchar algum local, aí eu venho com essa misturinha e vou limpando. Não deixe de fazer uma limpeza semanalmente ou mensal no seu colchão, porque senão ele vai ficar bastante encardido e aí vai ficar mais difícil de você retirar a sujeira. Uma boa dica também é deixar pelo menos uma vez na semana ele descoberto, o colchão arejado, para tomar um sol, um vento, então o que acontece? Vai evitar a proliferação de fungos, bactérias, germes. Você também pode estar passando um pouco de bicarbonato e vir passando um paninho em cima, funciona bastante, pois o bicarbonato de sódio é bactericida, germicida, fungicida. Só para virar um pouco de bicarbonato em cima e vir com o pano seco esfregando. Então vai manter o cuidado, a limpeza do colchão. Pois a gente fica satisfeita quando a gente retira o lençol e vê aquele colchão limpinho, branquinho e fica triste quando a gente retira o lençol para fazer a troca e o nosso colchão está todo encardido e amarelado. Então é bom estar sempre fazendo a manutenção para ele ficar sempre limpinho e ter mais durabilidade. Agora eu venho com o aspirador, puxando, secando, retirando o líquido, a umidade, o líquido da mistura que eu fiz, que eu passei aqui e você vê que retira bem, sai bastante líquido sujo e ajuda também na hora de quando for secar. Vai ficar bem mais fácil, depois é só colocar o ventilador e se você não tiver um aspirador, você pode estar pegando um pano seco e passando, e tossendo, passando novamente, até você perceber que retirou a maior quantidade de líquido. Assim vai facilitar na hora da secagem. Depois é só ligar o ventilador para ajudar a secar mais rápido. Dessa maneira que eu ensinei aqui, sem colocar muito detergente para fazer muita espuma, sem colocar muito líquido, então assim, facilita muito na hora da secagem. Veja como ficou o colchão. O colchão estava super encardido, ficou branquinho, limpinho, que é lindeza, é assim que eu gosto. E você, gostou da mistura que eu fiz? Gostou da receita? Deixe seu like, comente aí o que você achou, comente o que você costuma fazer aí para deixar seu colchão limpinho, branquinho. Veja como está o colchão agora e como estava antes. Espero que tenha gostado da dica, um forte abraço!